Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade pra vocês. Hoje diretamente aqui do centro de São Bernardo do Campo. Vamos dar uma rodada aqui na região aqui. Passou 10 minutinhos e tudo, a gente finaliza o vídeo e registra aí as belas imagens da região. Você tá chegando aqui agora nesse canal, aperta o botãozinho vermelho, se inscreve, porque todo dia às 8 horas da manhã temos sempre uma novidade aqui no canal. Ok? Hoje, sem muita enrolação, sem mais delongas, vamos para as imagens, porque é o que tem pra hoje. Já estamos saindo aqui do centro. Estamos aqui na rua Acará, centro de São Bernardo do Campo. Ok? E aqui nós vamos conhecendo aí a região, tá? Aqui à nossa direita, nós temos aqui a Cidade da Criança, tá? É um espaço aí específico aí para as crianças aí. Tem parquinho, tem muita área verde, enfim. Para as crianças se divertirem aí, ok? Cidade da Criança. Vamos ir seguindo aqui. Aqui, essa região aqui é considerada o centro. Não é o centro nervoso de São Bernardo, mas é o centro, é uma região do centro de São Bernardo. E vamos aí, conhecendo um pouquinho da cidade de São Bernardo do Campo. Ok? O semáforo abriu, vamos seguindo. Seguindo aqui pela região do centro. Vamos pegar aqui a Altina Pinotti. Uma região aqui de vias largas, né? Olha só. Caraca, quatro faixas. Bem, tranquilo, né? Virem à direita em Avenida Lauro Gomes. Vou pegar Lauro Gomes aqui. Aqui o GPS ainda continua informando que é a região do centro, pessoal. Virem à esquerda para a Avenida Pereira Barriga. Tá? Então vamos seguindo aí, ó. Mantenha-se à esquerda para a Avenida Pereira Barreto. Vou pegar aqui a Pereira Barreto. Aqui à nossa direita, aqui nós temos aqui uma loja da Decathlon. Decathlon é uma loja específica em materiais exporativos. Ó, daqui para lá já é a desliza, pessoal. Já acabamos de entrar aqui na cidade de Santo André. Daqui para lá já é a cidade de Santo André. E já mudou o nome do bairro. Agora é Jardim Estela. Tá? Então estamos entrando aqui na cidade de Santo André. Jardim Estela. Ok? Olha aqui a nossa direita aí, pessoal. Olha aí, ó. Um trollebus. Olha aí, ó. Oxe. Ele parou na estação. Vou devagarzinho aqui. Para dar tempo dele... De ele nos acompanhar. Para vocês poderem visualizar novamente. Trollebus, para quem não conhece, é um ônibus elétrico. Tá? Sendo que ele é elétrico e ele tem aquele ganchinho igual o trem. Ou seja, ele capta a rede elétrica no tempo real. Tá? Ele não é movido a bateria, não. Olha aí, ó. Tá vindo um no sentido contrário aí. Observem aí a esquerda do vídeo aí, ó. No sentido contrário aí tá vindo um trollebus. Olha aí. Isso aí é que é o trollebus. O carro entrou na frente na hora. Brincadeira, hein? Eu querendo falar do trollebus eu não consigo. Toda hora tem alguma situação aí para poder complicar aí as informações aí. Eu tô mencionando a questão do trollebus, pessoal. Porque o trollebus é um veículo difícil de se encontrar no nosso país. Que eu tenha ciência. Se alguém sabe da existência de trollebus em alguma cidade que não seja aqui no Grande ABC em São Paulo, menciona aí nos comentários aí, ó. Olha aí um trollebus aí à direita, ó. À esquerda. À esquerda lá, viu? Ali? Passou aí, ó. Menciona aí nos comentários aí, pessoal. Alguma cidade aí que tenha esse transporte aí elétrico que não seja aqui no Grande ABC paulista, ok? Até para título de curiosidade, tanto da minha parte quanto dos inscritos mesmo, tá? Se alguém conhece aí, já comenta aí. Comenta aí para a gente estar se atualizando e se inteirando aí também. Se na sua cidade tiver aí, sinta-se à vontade em comentar aí. Compartilha com a gente essa informação aí, tá bom? Então vamos seguindo aqui, ó. Jardim Estela, Santo André. Cidade de Santo André. Opa, amarelo a gente vai embora. De novo amarelo. Rapaz, eu só no amarelo hoje. Vamos que vamos. Esse trecho aqui é conhecido como Circuito Verde. Ok? Então vamos seguindo aí pelo Circuito Verde. Nós temos uma linha específica de trollebos aí, ó. Como vocês estão vendo aí, ó. Mais um vindo no sentido contrário. Olha aí. Agora sim. Agora a visualização foi legal. E esse aqui é um modelo antigo, tá? Esse aí é um trollebo modelo antigo. Tem veículos bem mais novos aí. Rodando aí na linha aí que eu já visualizei. Ok? Já mudamos de bairro aqui. Estamos agora no bairro Paraíso. E vamos curtindo aqui as belas imagens da região. Agora na cidade de Santo André. Bairro Paraíso. Está ao lado aqui de uma linha exclusiva de trollebos. Tá? Coisa rara em muitas partes do nosso país. Vamos aí curtindo as belas imagens da região. Uma região muito arborizada. Uma região muito bem tratada, como eu costumo dizer. Aqui a nossa... A nossa esquerda aqui nós temos um... Um shopping. É o Shopping ABC. Tá? Esse prédio grande aí à nossa esquerda. Na esquerda do vídeo. O Shopping ABC. Ok? Estamos seguindo aqui. Bairro Paraíso. Estamos indo aqui rumo a... A Praça Quarto Centenário. Ok? Seguindo pelo Circuito Verde. Aqui da cidade de Santo André. Essa via aqui. É uma via limitada em 60 km por hora. Ok? Aqui nós temos aqui o Mercado Car. É um shopping específico de autopeças. Vamos seguindo aqui novamente. Vamos seguindo aqui novamente. E vamos rumo aqui a Praça Quarto Centenário. onde iremos aí... finalizar nosso vídeo com chave de ouro. Se você chegou até aqui, já deixa seu like. Deixa seu like aí. Que é a forma que você tem que me avisar. Se você gostou do conteúdo, para que eu possa estar produzindo mais conteúdo igual a esse. Ok? Então aqui, já estamos aqui na Praça Quarto Centenário. E eu quero desejar para vocês aí... uma semana aí abençoada. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês nas suas devidas profissões. Sabendo de que está difícil para trabalhar. Entendeu? Se o tempo de afastamento, as coisas são cada dia que passam, só fica mais difícil. Mas enfim. Vamos estar finalizando nosso vídeo aí. Peço a vocês que retornem amanhã. E teremos mais uma novidade aqui no canal. E curta mais um pouquinho aí das belas imagens aqui da região. Eu fui. E teremos mais uma novidade aqui no canal. E teremos mais uma novidade aqui no canal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.